Fala meus amigos, e aí, beleza? Tranquilo? Olha só, me chamo Jean, esse aqui é o canal Jair Ver 3 e hoje a gente vai dar uma olhada ali no tamanho da hipocrisia da nossa classe artística, tá? De alguns artistas ali, não vamos generalizar, correto? Olha só, dona Cláudia Leite, o que falava antes e o que fala agora, tá? Só que tem um porém, tá? Isso aqui ela falou há um mês atrás, vamos ver o que ela falou agora. Tô passando aqui pra falar sobre o programa Altas Horas, fiz participação nesse último sábado e nessa situação de pandemia doida, a gente conversava, era dentro desse contexto o assunto, foi me dada a oportunidade e aos outros convidados também de falarem sobre suas indignações. Mais do que um desabafo, esse era o momento em que eu precisava ter muita consciência do meu papel social e eu não tive. Eu não sei por que cargas d'água eu falei, eu dei uma resposta evasiva naquele momento e desde que eu saí do programa eu tô reflexiva. Eu acho que um artista ele tem um papel que precisa ficar muito claro. A gente sobe, eu subo num palco pra cantar e eu sirvo o outro. Através da minha música, eu movimento pessoas. Eu sirvo com alegria. Eu faço entretenimento, mas eu faço com uma missão, com um propósito. E quando eu saio do palco, eu, em qualquer situação, eu continuo sendo cidadã, mas se eu tenho o microfone ligado, eu continuo representando aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas. Claudinho, então, servindo, tudo bem. Agora, controlando, manipulando, fica complicado. Eu acho que você tem uma opinião, talvez sua opinião seja adversa do que você tá falando aí, mas você fez questão de vir falar ali alguma coisa pra câmera pra ficar bonitinho. E aí que você se complicou. Quer ver só? Eu precisava ter falado das minhas indignações pra levantar questões, discussões saudáveis, conversas a respeito daquilo, mudança de atitude, de comportamentos dentro da sociedade. Eu precisava ter falado que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras. Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata. Tá comprovado. Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata. Tá comprovado. Não, 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 não. Não, 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 não! Música Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata. Está comprovado. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias. O número de pessoas passando fome é revoltante, é triste, é desesperador, sufoca. E eu não falei sobre isso. Eu não falei sobre as mulheres que estão sofrendo violência doméstica e que não têm abrigo, porque elas com seus filhos são abusadas dentro de casa. Eu não falei que eu me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país. São coisas que fazem parte do meu dia a dia. O meu setor do entretenimento, eu estou junto com os meus músicos, a gente sempre se fala, a gente sempre conversa, a gente sempre... E não para ali só com ela não. Temos também ali o governador de São Paulo. Vem de valsa. Vem de valsa. Vem de valsa. Isso é uma bichona! Suas palavras ali até que foram boas, incisivas, conclusivas, mas a gente dá o exemplo com atitudes. E sua atitude, infelizmente, não deu exemplo nenhum. Eu acho que você quis ali falar, lacrar. Vou falar, isso aqui vai ficar bonito para as câmeras, vai ficar bonito para a minha imagem. Muitas vezes os artistas têm ali uma assessoria de mídia que dá o feedback, dá um caminho para ele estar seguindo ali. E talvez tenha sido isso que aconteceu, eu não sei, não conheço, não conheço a Dona Cláudia Leite, mas que ficou feio, ficou. Que aí fica parecendo que você queria que o pessoal ficasse em casa, mas quando foi para você ganhar dinheiro, você saiu. Bom, Cláudia Leite falou que ficou indignada. Cláudia, quer ver o que me indignou? Vou mostrar para vocês o que me deixou indignado, com o que eu fico indignado. Olha só. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Como é que eu vou embora, você olha? Isso, eu já vou entrar, mas eu vou entrar agora, eu vou entrar agora, eu vou entrar, eu vou entrar. Eu acho que é só um pecado de recortar, né? Não me machuque, 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 não me machuque. Eu sou uma pessoa livre, mas ninguém me tira, não me machuque. Não resiste, não resiste. Olha o meu pescoço! Olha o meu pescoço! Eu estou me esforcendo! Eu estou me esforcendo! Eu estou me esforcendo, meu pescoço! Eu estou me esforcendo! Eu estou me esforcendo! Eu estou me esforcendo! É isso! E aí, o que vocês acharam? É pra ficar indignado ou não é? O pessoal que tava saindo ali à rua, o pessoal precisava. A senhora ali, ela tava na porta de casa na praça. Ela não tinha necessidade, ela tava fazendo ali uma atividade física. Bom pra saúde, ela tava sozinha, não tava promovendo aglomeração nenhuma. E foi tratada ali igual um marginal. Foi jogada ao chão, imobilizada e conduzida à delegacia. E aí, você consegue ver como é diferente a situação pra quem tem um menor poder aquisitivo? Vocês veem aí a diferença de tratamento? E aí, seu Dória, vai multar todo mundo que apareceu aí sem máscara? Isso é hipocrisia. Hipocrisia. A gente se vê por aqui. Bom, galera, esse foi o assunto do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Isso ajuda bastante aqui na relevância do canal. Pro YouTube pegar e tá impulsionando o nosso conteúdo pra mais. O maior número de pessoas. E conto com vocês, beleza? Abração, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tchau, fui! O choro é livre, não dá pra gente reclamar. É isso que tem. O choro é livre, não dá pra gente reclamar. E aí, você vai. O choro é livre... O choro é livre, não dá pra gente reclamar.